Eu tô até meu fã, né? Eu tô até meu fã. Esse junto é até me cheirando, Ju. Não, nem dois. Eu não tô falando. Eu não tô falando. Os caras estão aqui, nunca e aqui. Os caras estão lá na casa, eles não acham que não tá não. Eu já tô aqui dentro. Vamos lá. Conseguiu. Vamos lá embaixo pegamos. Vamos lá. Pistola. Não, 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 não. Caiu, não sai, dá? Dá pra ajudar? Não, não tem pra não chegar. Graças, tu virou. Ó, tem cara lá em cima da casa. Ó, dá pra ajudar eu, como? Não dá mais. Ó, tem cara lá em cima da casa. Não dá mais pra ter. 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 Caralhado. Ó, ficou só os dois. Olha, gente, tem um cara no giro. Olha ali o cara ali. Olha ali o cara que tá com o meu salário no meu. Ah, tá maluco, né? Olha ali o cara ali em cima da casa. E aí tem em cima da casa. Qual? Daquela que tá apontando ali. Não foi de novo. Não foi de novo. Olha ali o cara ali. Ih, não tem lá. Não foi de novo. 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 Segura a ponteira. Não é arranque. É arranque a do tempo? Ok. O que? O que? Olha aí, cara. Vai pra cima dos caras depois. Que tal? Deixa um beijo. Que tal? Ai, deu o�. Vai pra guerra. Ai, vai pra guerra. Que tal? Ai, deu o�. Vai entregar e perder. A hora que eu não lembro. Vai indo pra... Vai encontrar eles depois. Pra quem? Os dois vão atrás pra Deus? Bom jogador? Vai. Até que legalzinha essa roupa aí. Eu não peguei ela. Não peguei você nem. Não arrependi. Pegou qual? Bom jogador. Difícil. Ah, não é. Vai os dois aí. Vai lá, vai no celeiro. Vai lá, vai no celeiro. Segura ponto. Vai, vai. Não é. Sobe junto, sobe junto. Os caras levaram tudo. Os caras levaram tudo mesmo. Não, não. Pegou outra arma. Corre, corre. Corre, corre. Vai, atira nele. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não vai lá. Tá tudo. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Só volta mesmo. Já tem pra mim. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Só volta mesmo. Vai lá. Vai lá. O Drone não queria poupar aqui. O Drone não queria poupar aqui. Mata aí. Só mata o Kiki. Onde que o cara parou pra pegar o lanche? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que tem com a mão no chão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou do domingo ali? Estou do domingo ali? Fica aí com a cara 98 só. Mira esse ponte na cabeça dos caras. Pá! 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 Joga em que trabalhar padrão, preciso? Padrão. Hum, hum, hum. Hum, é padrão. Um dia dá de outro carnaval. Quer dizer, cada vez. Não. Um tira 150 e o outro finaliza. Os bichos vão ficar papando aqui um do outro. Caralho, não para correr na minha direção aqui. Eu tô com certeza. Esse é a lista. Dropa um aí pro caralho. É isso. Tem aqui, ó. Com compensação e vou deixar os melhores eventos que vocês já viram. Corra agora com uma posicionada simples. Olha quem tá lá. Calma, né? E do lado aí, tá guardado? Do lado? Do outro lado. Não, do outro. Do outro lado. É. Tá vendo os caras se fuzilando? Tem gente vindo? Não. Vamos lá pro lado. Deixa mais um morrer. Vou botar o gelo ali, eu acho. Ó. Não vai neles o barjado de agora, cara. Ah, vai cicatar, meu. Vira a volta, vira a volta. Vira a volta. Vai cicatar. Olha aí ali atrás da pedra. Que pedra? Lá, ó. Como tá feito o tiro, cara. Todo mundo vai avançar nesse carrinho. Depois disso atrás da pedra. Não entendi. Avança, ó. Olha o que tem, ó. Tem um aqui meado. Vem, vem, vem. Tá bom. É lá atrás da pedra. É. É. Não vou atirar no carrinho aqui dentro da pedra. Hum, hum, hum. Tá bom, dó. Não, tem que ter que ir. Ah, não consegui fazer uma missão. É tomar no pulco, cara. Não, do lado disso. Lá da pedra. Não consegui fazer nenhum. O que tá fazendo? Não sei. Se tem que matar. Não caísse nem uma agulha. Eu vou ficar até parado. Eu vou sair pronta. Ele saiu, ele saiu. Já fizeram as transmissões? Essa. É pra Rafael, né? E o Rafael? É a CS. E vocês? Já fizeram? Ah, não consegui fazer isso no solo. Acho que no solo é mais difícil, né? Tem que ir. Vai lá atrás dela. Sai. 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 Tu vai me ajudar a fazer? Tem. Por que? Tu vai botar numa conta fake que eu tenho, que já joga ranqueado. Sou joga clássica. Só pega a bosta. Bota a cara ali, vai. Já me ajuda? Você sente que... Precisa. Vindo mal. Você já pegou, né? Sim. Aham. Tu caкомỏ? Tuяла. Je dedi carmição. Tu me matou, Jesus. Nessem dacai. Pernambola. Você não tem nada de ver, não tem nada de ver, não tem nada de ver. Corre, corre, corre. Olha o veneno, rapaz. Acendeu? Se quiser que matasse, é bonita. Meu Deus, cara.